Bom dia! Atrase seu relógio porque terminou o horário de verão. É, lá se foi mais um horário de verão. Mas na roça, essa mudança não faz muita diferença. É que o relógio dos animais, das lavouras, das hortaliças, não costuma seguir a nossa vontade. O que vale mesmo é aquele relógio natural, que se movimenta com o nascer e o pôr do sol. Esse é um dos destaques do Taroba Rural de hoje, que traz também. O alívio que veio com a chuva, produtores de milho safrinha esperavam ansiosos pela umidade. 14º e até 15º salário é o que representam as sobras distribuídas aos associados e a funcionários das cooperativas. Formigas cortadeiras, saiba identificar a ameaça na sua propriedade. Apoio ao produtor. De uma forma divertida, veja o quanto é importante fazer os cursos gratuitos do Senar. E na alimentação das vacas leiteiras, o que é melhor? Pasto servido no coxo ou piquetes? Vamos responder a pergunta de um telespectador. Domingo, 16 de fevereiro de 2014, o Taroba Rural está no ar. Olá! Muitos produtores estavam aguardando a chuva para semear o milho safrinha. Outros plantaram no pó, esperando que a chuva viesse depois. Por isso, quando ela apareceu, foi um alívio. O agricultor Dirceu Krebs colheu a soja, mas diferentemente dos anos anteriores, não plantou milho no mesmo dia. Preferiu esperar a chuva, que até o meio desta semana custava aparecer. O plantio está atrasado já. A esperança é que chova esta semana ainda, para não correr muito risco de jada, né? Não cedo aí, pode afetar a cultura do milho, né? Além dos planos para o milho safrinha, o produtor está cultivando soja segunda safra, que também precisava de chuva. Fica na expectativa aí, que o tempo normalize, né? Porque senão pode interferir muito na produção final do milho safrinha, soja safrinha, que nem no caso aqui, né? A estiagem aí atrapalha bastante, né? Preocupação compartilhada pelo vizinho Vanderlei, que sofria ao ver a terra seca, ainda sem as sementes de milho. Uma parte já nasceu, uma parte está para nascer ainda. Só esperando chuva. O tempo se arma, mas chover mesmo não. Como você viu esta semana, muitos produtores plantaram milho safrinha no pó. E estavam esperando a chuva, que enfim veio, mas não para todas as regiões. É sobre isso que eu vou conversar com o José Pertili, que é aqui do Deral. Bom, Pertili, então, foi suficiente essa chuva? Olha, se nós, conforme o levantamento, né? Constatamos que nem todo o município foi contemplado com essa umidade. Mas, principalmente a região do lago, aonde que concentra o maior volume de área plantada do milho safrinha, choveu o equivalente a 25 milímetros no último domingo. Felizmente, para esse produtor que plantou no pó, agora ele tem que aguardar mais umidade para o bom desenvolvimento dessa cultura. E o milho safrinha aqui em Cascavel? Olha, veja bem, em Cascavel nós temos uma área plantada em torno de 40%. Temos mais áreas a ser plantada, mas, infelizmente, determinados municípios aqui da região não tem umidade para que o produtor consiga plantar e ter uma boa germinação. E essa chuva de agora está ajudando? Com certeza, veja bem, aquele produtor que plantou milho ou tem intenção de plantar ainda, com certeza essa umidade é suficiente para o produtor entrar e retomar o plantio. Muita gente estava aguardando a chuva para depois plantar. Com certeza, isso porque tem uma preocupação com o zoneamento agrícola em nossa região. Tem município que é o zoneamento agrícola até 15 de fevereiro. Tem que ter essa umidade suficiente para entrar e providenciar o plantio. Quanto mais atrasar agora o plantio, atrasa a colheta lá na frente. A única que em nossa região costuma a formação de geado no mês de junho, no mês de julho. Então, o único tempo pode comprometer a produtividade. E a redução da área tem a ver com o baixo preço do milho? Com certeza. O produtor, quando fez a programação para optar entre plantar trigo e plantar milho safrinha, com certeza, ele diminuiu a área devido ao preço que, na verdade, se somar tudo, tem que ter uma boa produtividade para pagar os custos de produção. Agora, a gente falou de milho. E a soja? Ainda tem bastante a ser colhida aqui na região? Conforme o levantamento feito essa semana, constatamos aí em torno de 63% do soja já colhido em nossa região. dos 520 mil hectares plantados na safra 13-14. Então, ainda falta bastante a ser colhido, aí a chuva atrapalha, né? Ah, sim. Então, na verdade, se o produtor torce para chover, plantar milho safrinha. Mas, contrapartida, quem já plantou, torce que não chova para efetuar o plantio do soja. Olá, bom dia! Hoje dormimos uma hora a mais. Saímos do horário de verão e atrasamos em uma hora nossos relógios. Agora, quem precisa se ajustar ao novo horário é o nosso reloginho biológico. Bom, em algumas regiões choveu forte na sexta-feira e no sábado. Teve ventos de até 100 km por hora. Ao leste do Paraná, a instabilidade ainda continua. Só que aí, mais na região litorânea mesmo. A oeste, o norte e o sul, a frente fria que trouxe a chuva, perde novamente a instabilidade. E aí, dá lugar ao tempo estável, com sol forte. Mas, como ela ainda deixa vestígios, é possível observar a queda nas temperaturas, que de 25 graus no início do dia caiu para 14 graus. Em Cascavel, por exemplo, hoje a temperatura mínima teve mudança significativa. No início do dia, os termômetros marcaram 14 graus. Mas, à tarde, esse número sobe, porque o sol aparece e ajuda a esquentar. Máxima de 30 graus hoje na cidade. E esse tempo firme segue até quarta-feira. Em Londrina, a tendência é de que a chuva perca um pouco a intensidade a partir de hoje. E aí, só chove à tarde e o sol volta a brilhar forte. Hoje, a máxima não passa de 29 graus. Em Marechal Cândido Rondon, a chuva vai embora hoje também. A semana vai ser de muito sol e calor. Os termômetros de hoje, até quarta-feira, variam entre 17 e 32 graus. Nesta época do ano, as cooperativas costumam distribuir os lucros, as chamadas sobras, do ano passado. E na cooperativa de Cafelândia, tem associado e colaborador para lá de contente. São dias de descanso para a família Stadikoski. Na propriedade de 5 hectares, a renda vem dos dois aviários, onde são criados 42 mil frangos. Como o período é de intervalo entre um lote e outro, foi possível tirar férias do serviço. Mas não é só daí que vem a alegria do seu edivino. Em 2013, ele entregou ao frigorífico cinco lotes de aves. Mas o criador recebeu o equivalente a sete. A diferença veio das sobras da cooperativa de Cafelândia. O novo lote chega na semana que vem, mas em breve o aviário mais antigo deve ter mudanças. Com as sobras, a família vai investir na modernização de toda a estrutura, a começar pelo sistema de resfriamento. A gente está meio aplicando ali, que nem eu falo. Tem que deixar uma reservinha, porque sempre tem uma reserva, nunca você ficar meio desprevido, porque às vezes alguma coisa acontece e você está ali garantindo os seus compromissos. Então, com essa sobra, que nem ela veio em uma hora, que é um dinheiro que você não esperava vir essa quantia. Esperava aí, sobra sempre teve. Todos os anos a Copacola distribuía sobra. Mas esse ano ela ajudou e foi muito. No total, a cooperativa distribuiu 45 milhões de reais entre os associados e vai pagar mais 7 milhões aos funcionários até o fim do mês. Está explicada a felicidade do casal Gilberto e Áurea. Ele trabalha na apanha de frangos. Ela é auxiliar de produção. A família acaba de ser contemplada com uma das mais de 200 moradias que a Copacola oferece a preço de custo aos colaboradores. As sobras vão ajudar a mobiliar a casa nova. 13º, final do ano, né? Daí agora, em fevereiro eu peguei férias e é a sobra. Juntou tudo? Juntou tudo e dá para dar uma melhorada, né? A vida melhorou? Melhorou. Tranquilo, né? A gente investe naquilo que é para o bem nosso, né? A gente não gasta à toa. Quem também está rindo à toa são os comerciantes da região de Cafelândia. Enquanto em outros municípios a época é de liquidação. Aqui as vendas lembram o melhor período do ano para o comércio. Nesta loja de imóveis, o movimento deu um salto de 30%. Podemos até contar como se fosse um 14º salário na parte de funcionários, né? E também tem a injeção da parte dos associados, né? Que também tem as sobras. Então é como se fosse realmente quase um período de Natal, que é um período forte de vendas, né? Assim que recebeu as sobras, o agricultor e associado Vanderlei Zata já separou parte do dinheiro. Tratou de renovar os eletrodomésticos de casa. Estou tentando comprar um freezer, hein? Classe A, mas estou só achando B. Vamos economizar, né? No próximo bloco vamos falar de formigas cortadeiras, que causam um prejuízo danado nas propriedades rurais. Voltamos já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti